Tem monstro que tem batom forte. Tem monstro que tem batom forte. Tem monstro que tem batom forte. Tinha dois, não, seis fantasmas no meu quarto, daí ele falou uuuuuh, auuuuh, e tinha um lobo que tava na parede, grudado assim, chupando o nosso sangue. O monstro veio atacar por causa de coisa malvada. Tchau. Tchau.